vamos lá pessoal mais um dia de trabalho voltando para o nosso piso elevado que eu fiz agora fiz a emenda entre uma guia e outra e vão começar a encaixar os perfis que a gente deixou já tudo para cortar do bonitinho no espaçamento de 40 por 40 pra depois a gente só lançar nossas placas é hoje gente é hoje é hoje vamos lá mostrando aqui um pouco né da emenda o que acontece aqui eu botei dois parafusinhos está vendo para poder fixação e eu achei uma nova guia por dentro vocês estão vendo uma nova guia por dentro de esses dois pontos de parafuso só que para ficar boa mesmo desses daqui por trás assim que os elevados fica bem bem rígido zinho né agora vamos continuar fixando nossos montantes bom dia bom dia bom dia e aí hoje é de terminar esse piso vamos ou não vamos acabar com ele depois passar para a cusca hoje é o grande dia já fiz a emenda aqui daqui ó vai ser show de bola vamos lá vamos lá povo bonito vamos continuar tô aqui ó consigo uma serra copa ea broca que enfia na serra para fazer os nossos furos de passagem das nossas instalações vou começar a fazer agora em todos os perfis depois passar nossa elétrica você sabe que a dama do gesso sabe de elétrica também e é eu sei de elétrica peguei minha serra copa com minha broquinha né que os dois vendem separado a gente engatei na minha parafusadeira elétrica vou começar a fazer a furação aqui e é o que vocês vão acompanhar comigo uma dica tá a fazer furo assim nosso distil frame você não pode trabalhar em alta velocidade tem que ser em baixa velocidade e alta potência que se não você quer uma serrinha toda e o furo não sai pois é não sei tomar muito cuidado lembra a gente está trabalhando com o aço de alta tensão de escoamento ou seja alta resistência é um aço bem duro fechou já passei o conduíte vocês estão vendo agora vou estalar as caixinhas para depois a gente passar a fiação por dentro uma coisa importante é sempre bom nas obras de freme se trabalhar com protetor entre o conduíte e o montante porque quando tem muita manutenção muito movimentação até durante a obra o conduíte vai tender a rasgar então quero mostrar isso para vocês porque isso é muito importante ele tem de rasgar e depois de um tempo sei lá ele pode rasgar o conduíte pode pegar o fio imagina a sua estrutura dando choque pois é então ó vocês estão vendo aqui que eu passei o conduíte sem protetor mas quando você tem movimentação de passar fio isso aqui fica sacudindo mexe para um lado mexe para o outro e isso pode rasgar depois de um tempo então o que você faz existe um protetor de montante já verdinho que você encaixa nesse buraquinho tá antes de passar o conduíte ou você pode fazer algum provisório botar alguma proteção com tubo de pvc alguma coisa assim do tipo entendeu se você tiver resto de material verba tiver apertada passa um tubo de pvc você corta desse diâmetro você menor ou maior você bota ele e depois você passa o conduíte por dentro fica bem bacana também não sei se vocês repararam mas a gente não conseguiu fazer nenhuma fixação entre a guia inferior a parte da guia né a que está encostada assim no chão e o nosso montante e o que que acontece quando a gente está com uma fixação só de um lado o perfil vai tender a rotacionar quando eu tiver caminhando em cima dele o que que eu vou fazer como solução para evitar essa rotação vou botar um perfil do outro lado e que vai segurar esse movimento então pode ser resto de perfil no caso eu peguei os pedaços que sobraram do meu perfil e vou fazer esse parafusamento costas com costas para evitar o que o perfil do piso esse principal que a gente tem ele não rode com o tempo e ele acaba se deformando né e essa rotação ela pode acontecer tanto em piso elevado quanto em sistema de laje por isso que é muito importante você sempre trabalhar com bloqueadores tá caixa de travamento fita de aço pedaço de perfil né eu sempre digo se sua obra está sobrando perfil usa para fazer alguns reforços não tem problema né você vai jogar ele fora mesmo então usa esse aço para fazer o reforço vou mostrar agora para vocês como é que eu tô fazendo ó estamos colocando aqui o piso dá tchau Geraldinho de novo ó Geraldinho fez me ajudar que essa parte do piso aqui tá complicado mas esse quarto aqui não espadrejado e a gente tem que cortar tudo mas aí o que a gente vai fazer a gente vai se guiar pelos montantes externos né Geraldo e aí a diferença a gente corta quando encontrar na parede que a parede está muito fora de espada eu comecei por aquele cantinho ali mas tudo torto eu botei aqui não dava aí a gente vai fazer isso aqui assim agora vai ficar show de bola gente hoje eu não consegui tive que pegar ajuda de geral de novo né Geraldo é mas aí ele me ajudou assim tava todo torto aí olha só que legal agora já tá alinhadinho né Geraldo com laser e agora olha o truque que ele faz para cortar a placa ele bota um martelo no chão vocês estão vendo e aí corta com a placa interna não precisa nem deitar só bota óculos geral para não ficar seco fazer um favor viu então só para vocês saberem geral tá me ajudando a esquadrejar porque gente que lugar torto né não Geraldo todo torto não encaixava as placas ó meu Deus ainda bem que geral tava aqui para me ajudar mas aí olha só que bonitinho eu já tô com tomadas vocês estão vendo olha as tomadinhas eu tô botando quanto geral tá me ajudando no esquadrejamento tô botando as tomadinhas e aí a vantagem do piso elevado é exatamente essa que você pode passar o que você quiser por debaixo e o legal da SB que você pode botar que você quiser depois de acabamento em cima você pode botar piso vinílico piso flutuante se você quiser botar piso cerâmico eu recomendo você botar uma sementiciazinha a parafusada no outro sentido fazendo uma amarração e aí você prende o piso com ac3 essa é uma dica importante sempre que você for botar piso cerâmico numa laje seca usa a c3 tá porque a c3 é uma argamassa mais flexível que a gente tem rejunte também se você for usar rejunte em laje seca rejunte flexível também muito importante e aí e aí e aí